Olá, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, estendeu os efeitos de uma decisão de abril para permitir a retomada do processo de construção do Museu da Bíblia em Brasília. O ministro havia entendido que a decisão da sétima vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que paralisou a obra, desconsiderou a presunção de legalidade dos atos administrativos do governo local. Quatro meses depois, a vara de meio ambiente, desenvolvimento urbano e fundiário do DF, por meio de liminar, paralisou novamente o processo. Mas Humberto Martins frisou que o requisito legal de identidade de objeto necessário para justificar a extensão dos efeitos da decisão foi devidamente comprovada pelo governo do DF. Já a terceira sessão negou a federalização do caso Favela Nova Brasília e manteve as ações na Justiça do Rio de Janeiro. O caso envolveu uma série de mortes e outros crimes ocorridos durante incursões de policiais no local. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, pontuou que com base em manifestação mais recente do Ministério Público Federal, não há razão para retirar a competência dos órgãos de persecução penal do Rio de Janeiro, os quais têm cumprido a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em 2017 reconheceu a ocorrência de grave violação aos direitos humanos. E sob relatoria da ministra Laurita Vaz, a sexta turma decidiu que prisão preventiva não pode ser determinada para aprofundar investigações. Assim, foi concedida a liberdade para um homem cuja prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de aprofundamento das investigações sobre o possível envolvimento dele com o tráfico de drogas. A ministra lembrou que, para a jurisprudência do STJ, fundamentos vagos que poderiam ser aproveitados em qualquer outro processo não são válidos para justificar a decretação de prisão preventiva. Se você quiser conferir outras notícias, é só acessar o site do STJ e as nossas redes sociais. Até a próxima!